Bolsa Dignidade, conhece o programa que é desenvolvido com crianças e adolescentes. E no estúdio você vai saber detalhes dessa iniciativa que aproxima ainda mais a PUC Minas e a sociedade. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Academia e Sociedade PUC Contagem apresenta o projeto Bolsa Dignidade através de Mostra Cultural. Destaque para o balé que levou crianças e adolescentes a desvendar o palco da Fundação Clóvis Salgado. Promover a dignidade e a interação de crianças entre 10 e 14 anos da Rede Municipal de Ensino. Este é um dos objetivos do programa Bolsa Dignidade, iniciativa da PUC Minas que usa de atividades educativas para possibilitar às crianças a vivência com espaço cultural e artístico. O Bolsa Dignidade ele acorde crianças da rede pública e que nesse acolhimento procura na realidade incorporar a eles uma coisa muito importante junto com a família, junto com as escolas deles, que é dignidade, como o próprio nome diz do programa, através da cultura, através da arte, através da ciência, ou seja, uma das coisas que falta muito à sociedade brasileira, em especial as pessoas com maior necessidade ou com maior carência. O programa existe há 10 anos e atende 100 crianças e adolescentes do município de Contágio. Com esse trabalho já é possível perceber mudanças no comportamento dos jovens. O programa ele traz mudanças de comportamento, né, que a gente trabalha com alunos que têm um comportamento mais difícil na escola, né, eles vêm duas vezes por semana para a PUC, então a gente trabalha o protagonismo juvenil a partir daí, a autoestima, que a gente eleva a autoestima, igual esse projeto, né, que é dentro do próprio projeto, o Bolsa convida, então eles são os monitores, eles é que estão com os culetos da PUC, eles é que convidaram, então você já trabalha a criança, que é muito agitada, uma organização, um planejamento. Os dançarinos do Palácio das Artes apresentaram danças clássicas e contemporâneas e depois interagiram com o público. A apresentação e o bate-papo serviram para mostrar a todos a importância do corpo como um instrumento de comunicação. Eu acho que é importante porque a gente parte do movimento, né, e eu acho importante as pessoas saberem que elas possuem um instrumento que é muito bacana, que é o corpo, que dá muitas possibilidades e que o corpo é onde a gente consegue ter contato com o outro, né. Momentos de aprendizado e encantamento que vão ficar internizado na mente dessa garotada. Ótima, maravilhosa, tudo de bom, amei. A apresentação foi toda linda, todas são muito bonitas, assim, e a criatividade deles, como balé, é muito bonita. Esticar a perna, fazer essas coisas é muito difícil, até para a gente que é criança, né. Então, eu achei espetacular. O programa Bolsa Dignidade é destinado a crianças e adolescentes de escolas públicas de contagem, no entorno da PUC. A proposta é desenvolver o protagonismo desses jovens com atividades educativas e culturais. Os alunos têm a oportunidade de articular teoria e prática a partir da vivência social. E para falar um pouco mais do projeto, recebo aqui no estúdio Jorge Poçada, coordenador de extensão da PUC Contagem. Jorge, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado. Jorge, eu queria que você contasse um pouquinho como que funciona esse projeto. Bom, o projeto Bolsa Dignidade, ele tem 11 anos. Ele cresceu, ele foi iniciado em 2001 pela ousadia da professora Sandra Starling, com a orientação também do professor Geraldo Márcio Guimarães, que era o proreitor na época, que apoiou totalmente o projeto. O projeto contou com a participação na época da professora Tamara, da assistência social Romilda e da professora Iris Amâncio. O projeto, ele é um projeto de parceria com a Secretaria Municipal de Educação do município de Contagem. É um projeto onde alunos da rede municipal são selecionados e enviados ao projeto Bolsa Dignidade. O projeto tem várias atividades, se envolve várias atividades. Pelo projeto, só para iniciar, já passaram mais de 900 alunos da rede municipal de contagem. E mais de 200 estagiários da PUC-Contagem e da PUC-Coração Eucarístico. Porque é um projeto aberto também para outra unidade. E já passou por várias coordenações de professores. Além da professora Iris Amâncio, teve a coordenação da professora Júlia Calvo, da professora Débora Luz e atualmente da professora Débora. A professora Débora, desculpa, a professora Maria Ulália. A grande alma desse projeto, na verdade, é uma funcionária nossa, assistente social, arte educadora, José Mery Ramos, que vai acompanhar um projeto desde o início. O projeto tem várias atividades. São atividades de orientação sexual, de atividade artística, atividades de orientação sobre cidadania, atividades de oficina sobre origami, oficina de máscara. São diversas atividades, né? São diversas atividades. O grande objetivo é desenvolver o protagonismo e a cidadania do jovem e adolescente de contagem. Nessa faixa etária de 12 a 14 anos. Jorge, o senhor falou que ele começou em 2001, né? Ele está fazendo 11 anos. 11 anos. Durante esses 11 anos, o que pode ser comemorado desse projeto? Pode ser comemorado várias coisas. Aliás, muitas coisas. Pode ser comemorado o retorno social que as famílias dos alunos do Bolsa têm dado para nós, em relação à mudança de valores que esses meninos têm levado para suas casas, têm levado para seus grupos sociais, têm levado para as escolas. Em termos de crescimento pessoal, de mudança de comportamento, de ver novas perspectivas, de ter novos olhares sobre as realidades. Porque a grande questão de contagem, a grande questão social de nosso país e da América Latina em geral é dar novas visões, abrir novas janelas de oportunidades para os jovens. E isso que faz a ProEx com sujeito de extensão, em termos de quê? E temos totalmente o apoio do professor Vanderlei, que é o projeitor da ProEx, em relação a que essa interação entre academia e comunidade. Então, nós estamos devolvendo o que se aprende na sala de aula, em uma troca de saberes. E nós, os nossos alunos, aprendem com eles e eles aprendem com a gente. E esse retorno está sendo feito pelas famílias, está sendo feito pelas escolas. Recentemente, várias professoras de escola vieram manifestar para a gente de que estavam surpresos como que os meninos mudaram, em termos de que? De autoestima. Tem um depoimento muito bonito de um aluno de Boa Sanidade, que deu sábado em um seminário nosso de extensionistas. Ele falou, Breno, ele falou assim, eu aprendi no Bolsa a respeitar os outros, a conviver com a diversidade, a me respeitar e a respeitar os outros. Esse é um depoimento brilhante, um depoimento de pano, um retorno concreto. Jorge, você falou que as crianças que são assistidas, acabou de falar, que se modificam muito os pensamentos, a vivência e tudo. Mas e os alunos que têm esse contato, têm essa troca, mas o que acrescenta neles? Acrescenta muito. Inclusive, eles fazem um trabalho interdisciplinar. Nós temos, nesse projeto atualmente, 12 alunos participando da área de sistema de informação, da área de direito, da área de administração, da área de serviço social. e há uma relação de interdisciplinaridade. E há uma relação muito viva e muito rica, porque eles aprendem a conviver, a planejar com a Rosemary, aprendem a criar oficinas com os parceiros que nós temos, com o famoso artista da Orquesta Filarmônica de Minas Gerais, Eduardo Campos, que vai lá e dá oficinas sobre música, com essa parceria que temos com o Palácio das Artes, com a Escola de Música do Palácio das Artes, que apresentou esse ballet. Eles aprendem a se relacionar, aprendem a trabalhar com os alunos, aprendem a compreender as crianças, a ver outra dimensão para as crianças, aprendem a ter paciência, aprendem a crescer com pessoas. E isso que é importante, que a universidade não é somente ensino, não somente sala de aula, você aprende também na pesquisa, mas você aprende principalmente na extensão. E isso que nós temos que divulgar, concretamente na universidade, universidade é uma relação totalmente integrada entre ensino, pesquisa e extensão. Essa que é a marca da PUC, porque essa que é a marca da missão social da universidade, é a relação com a comunidade. E essa relação com a comunidade é que faz que nossos alunos cresçam profissionalmente e cresçam como cidadãos, comprometidos com a sociedade. Porque uma questão que é importante colocar aqui para você, contagem é o terceiro PIB de Minas Gerais. Mas, além de ser o terceiro PIB, é o município do mais vulnerável socialmente de Minas Gerais, onde os jovens sofrem uma grande quantidade de violência e vivem uma quantidade de violência diariamente. Há muito assassinato, há muito roubo, há uma violência... Recente, né? Recente, diária. Então, nós precisamos resgatar e dar novas direções, novas oportunidades. É uma intervenção social pequena, mas nós temos que fazer nossa parte. Aí é porque contribui, né? Fazendo essa intervenção social, né? E com outro programa que nós temos também. É com outros projetos de extensão. Com outros projetos de extensão. Jorge, por último, eu queria saber como é feita essa escolha desses alunos que participam desse projeto. Bom, nessa parceria com a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Contagem, as escolas escolhem os alunos que têm que ser destinados ao cursar de unidade. Hoje, nós temos praticamente 80 a 100 alunos participando do projeto. Já tivemos muito mais, né? Porque havia um envolvimento maior da Prefeitura de Contagem. Diminuiu um pouco. Não precisamos que essa parceria cresça mais, né? Mas já tivemos 262 alunos, né? Que é muita coisa. No ano passado tínhamos 262 alunos. Com várias oficinas de informática, de letreamento, de aulas de direitos, de cidadania. É uma diversidade muito grande, né? E esse contato com a cultura e a arte, com essa questão desse espectáculo de ballet, nós vamos levá-los para ver o espectáculo agora no Palácio das Artes, no Quebranoces, que é uma parceria muito rica com o Centro de Extensão do Palácio das Artes, que vem há muitos anos. Vem há muitos anos. Com o Museu da PUC, o Museu de Ciências da PUC. Os meninos já vieram aqui no Museu de Ciências da PUC. É legal que o projeto permite, né? Essas parcerias, né? Permite essa parceria. E permite aumentar também a visão desses alunos que participam. E não precisamos de outra parceria. Convidamos empresários, a comunidade, a que façam as parcerias com o Boa Estadunidade e com o nosso projeto de extensão da PUC em geral, não só de contagem, da PUC em geral. A extensão precisa mostrar sua cara. Jorge, muito obrigada pela sua presença aqui no Espaço da PUC. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado. O Espaço PUC termina agora, mas você continua conosco pelo e-mail espaço-puc arroba-pucminas.br Amanhã a gente volta ao vivo pela PUC TV às 5h30 da tarde, com reprisa às 8h30 e às 10h30 da noite. Obrigada pela companhia e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto